Um quilo de flow e eu tô no veneno Vivendo como eu quero O sonho é no inferno e eu vou como se fosse o único plano sincero Então, tá dentro do céu e o chão Pega a visão que eu te falo Te destruo na tua área Eu tô em São Gonçalo e meu mano Aí tu é feião Seu licença veio assim e eu botava Deus no trocão Qual foi? Não vem comigo É um improviso Tá ligado maluco na tua cara eu piso E o teu brinque na orelha Tá ligado que parceiro Que na tua casa não tem telha Não tem videogame porque você queimou E vem comigo, tá ligado que Rap é só amor menor Você tá ligado porque é tralha Tu queimou a casa, eu queimo tua reputação Nessa batalha Qual foi? Pega a tua visão Tu vai tentar com o dião, tá fechado Com os coreto do Leblon Tu vai ficar fodido Rapaz, o papo é reto Tu devora pra parar Lutando em seu teu arquiteto Tu sempre devora O reto é mó amarela E hoje minha cara Você é na sola Direito de resposta Aê Eu sou arquiteto do Morro da Viatura Oscar Neymar é a obra da feura Então se liga Eu me destaco Menor Eu chego aqui no improvisado Eu toco fogo queimando tudo Eu tô na brincadilha Tá queimando, tá queimando Tá pegando fogo mergulha Se liga no meu papo Eu chego e me destaco Menor tu tá ligado Vai pra casa do caralho Sabe por quê? Eu te gasto aqui na roda MN de Portugal Quando é que for na Eurocopa Se liga Eu chego no momento Tu tá ligado Mas eu chego aqui desenvolvendo Sabe por quê? Eu rigo de noite Tu é mistura de Pelé-Gedai Ou com o resto de choice Eu rigo no momento Tenho puro talento Magulho que eu não se liga no caso Eu chego aqui desenvolvendo Eu chego mandando o cristalho Do artefato Menor tu tá ligado E você é nego arrasco Eu sou um nego drama Não se gana, não reclama Preto, macaco, supuma, fuco Com camisa de banda Mais 45, nego drama Deus vai me botar no Procon Eu não sou nego do Dorel Só porque ele te deseou Com o piloto da Faber-Castell Eu chego lá e que me destaco Menor tu é fraco Não passa de arrombado Penso de quebra mole Eu não sou seu pederagia Porque que tudo isso é um frigo Pra dar paz à Bahia Eu rigo aqui no momento Desenvolvendo Tu tá ligado Mas eu chego aqui no argumento Sabe por quê? Tu fumo até mamona E a cara pra fora Deu puço Ronaldinho do Barcelona Quando ele jogar vai lá Deixa eu te explicar Se liga no meu papo Eu chego aqui pra cima e lá Sabe por quê? Eu rigo sem caô Com essa cara pra fora chupada Mas tem que é um mirante Mamando o avô De mais do momento Chego desenvolvendo Tu tá ligado Eu chego aqui no argumento Teu três é muito grande Eu mordo na corruta Você não é crash Mas ele faz Iga, 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 Iga Eu mordo um freestyle Menor tu tá ligado Eu chego lá e eu mordo o baile Cara de John é pra dentro A alma revivora O teu nariz é grande Por que que teu gesto é pra fora? Se liga Eu tenho esperança Tu é preto Tu é macaco E esse queijo Que parece ver de virgança Direito de resposta É da Umbanda, né? É da Umbanda, né? Não tá suando, pô Não tá suando E aí, mano, ó Ó Aí, ó Ó Então Pega a visão aqui Vai entrar o beat Vai entrar o beat Vou esperar entrar Pra te avançar Pega a visão Ó, 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 ó Aí Peguei o chifre do caqueta E do Johnny também Fiz uma encruzilhada Pra ver se tu cumpri alguém Mas calma Ele não deixou confuso Nem com vinte encruzilhada Tu conseguiu dar um cruzo Qual foi? Tu me mandou pra casa Detalhe, guardou pra casa Só que minha mente aqui vai guia asa Aí, mano, o reto é onda Eu tenho espuma Eu te mando pra casa Se você tiver ciúma Mas não ficou queimado Então tu vem comigo Tá ligado, o reto é pra ter alcunho e por batido Cê tá ligado, menor? Assim, rapaz Chegando o bagulho Que é pra te matar Que é porra do meu benço Cê tá ligado no improvisado Que porra é esse sujo Falando do mal lavado Aí, menor? Não vem ser grande pra caralho Então vem comigo, mano Que aqui não tem trabalho Aí, menor Papo reto Tá ridículo Vem ser grande Bota na entrevista, pô Põe no teu currículo Penúltima batalha Na primeira fase Penúltima Bagulho vai ficando sério E quem decide São vocês Vocês Barulho para quem gostou mais Da rima de Nego Drama Barulho Quem preferiu a rima do MC John MC John MC Nego Drama Da prata, defesa Barulho, barulho De 0, roda Ei, ei Tá de bom o dia, Michael? Que? Dá só no mic Ô, Pelé O dia, filho Vai ser uma força aí Você quer? Um momento Aí, aí Vem Nego Drama Eu fui tomar o gelo O meu papo é reto Entrei no banheiro Vim também dando a carreira No boteco Qual foi? Então tu vem comigo Nego Drama Cê tá ligado Que hoje tu vai deixar a lama No boteco Errei Batei sinuca E tá ligado Taco Enfiando na sua vida Se liga no meu papo Eu chego e me destaco Na hora eu vou chegando Uma dona de improvisada Ai, parceiro Quer falar de taco? Tu perde a linha Porque tu é virgem E não taca numa novinha Qual foi? Então você vai se fudendo Pode vir 4x4 Que eu vou amassar você Novinha Sem perder a chia Eu taquei na turna Na tua prima e na tua tia Se liga no meu papo Você é muito fraco Você é muito queio E teu espírito é um papo O meu filha pra caralho Não tô entendendo As três falaram Que teu piru é pequeno Aí, cê tá ligado Tu vai deixar de luto Ainda falaram Que você passou em dois minutos Mentira isso Ontem eu trouxe logo Gastei ela com meu pau E ela teve que fazer nebulização Se liga na parada Eu chego na levada Meu parceiro É nego grave E a porrada na tua cara O que eu falo é de nebulização? Deixa eu te falar Eu tacando na tua mina Porra, ela ficou sem ar Aí, cê tá ligado Aí, sem desculpa E te ligou e foi Aí Me leva pro um No começo Irmã da renda discreta Cê taca fogo nessa casa Vem taca fogo na xereca Se liga Eu vim aqui no meu neto Tô fraco pra caralho Meu parceiro Ele aqui desenvolveu Tu com meu mermão Com meu mermão O papo é reto O nome dele é o Galberto Ele é um negão de três metros Qual foi? Cê tá ligado Eu faço a caviação Pra nada de ficar entrando No teu botão Tá falando besteira Tá de bodeira Se liga no meu papo E você tá de bagueira Sabe por que? Eu sou sujeito homem Jedi fez meia com pele Acho que tu é filho de Johnny Mais uma depois dessa Terceiro round em Brasil, hein? Terceiro round Barulho para quem gostou mais Da rima do MC John Barulho que do terceiro round Preferiu a rima do freestyle do MC Nego Drama Barulho para Nego Drama Barulho MC John Mão pro alto Mão pro alto para MC John Só mão pro alto Quem votar pra um Não vota pra outro Só mão pro alto MC Isolem ao redor Só mão pro alto MC Nego Drama Nego Drama Quase ficando para a próxima Mão pro alto MC Mão pro alto MC Mão pro alto MC Mão pro alto MC